Olá princesinhas do canal Mundo das Princesas Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galerinha E hoje a gente vai jogar galerinha Sofia lava a sua carruagem princesinhas Então se você curte princesinha Sofia já deixa o like Se inscreve no canal que tem muita coisa boa aí galerinha Então vamos dar play aqui para começar o nosso joguinho bem legal princesinhas Vamos dar um start aqui agora para começar galerinha Olha aqui embaixo tem várias ferramentas princesinhas para a gente estar lavando a carruagem Vamos escolher a primeira aqui para a gente tirar a sujeira da carruagem galerinha Vamos começar aqui pela roda Agora essa aqui Agora aqui em cima galerinha Prontinho a parte de cima já está limpa princesinha Agora a gente vai pegar o segundo objeto aqui Ou a ferramenta para a gente limpar a outra parte da roda A parte de baixo galerinha Agora vamos limpar aqui a parte de baixo Já limpamos a roda aqui A primeira roda Agora a gente vai limpar a outra roda aqui princesinha Prontinho Roda limpa Agora a gente vai usar a outra ferramenta princesinha Agora a gente está usando a outra ferramenta aqui Para deixar bem limpa a carruagem Prontinho princesinha Agora a gente vai usar essa última máquina aqui Para secar galerinha Prontinho Está seca Agora vamos para o próximo aqui galerinha A ducha Opa galerinha Eu acho que o tempo esgotou Tem um tempo Eu não sabia que tinha um tempo princesinha Agora a gente vai ter que começar Tudo de novo galerinha Agora a gente vai ser mais rápido aqui Para lavar a carruagem galerinha A gente já sabe como tem que fazer aqui Primeira parte Primeira parte Segunda É as rodas princesinhas Agora a outra roda Prontinho Roda As rodas estão brilhando Galerinha Beleza Beleza Agora vamos passar Com outra ferramenta Para secar E vamos Para os próximos Objetos aqui galerinha Vamos escolher Vamos escolher Esta ducha aqui Para Deixar de molho a carruagem na princesinha Agora a segunda Prontinho Agora a gente vai Encerar A princesinha Com sucesso Galerinha Agora vamos passar o polimento Para deixar bem brilhando A carruagem na princesinha Sofia Galerinha Olha como ela está brilhando Galerinha Completamos Tudo aqui Galerinha E estamos Brilhando A carruagem na princesinha Sofia Galerinha Agora vamos Enfeitar Ela aqui Que pó Era parte de enfeitar Galerinha Vamos correr lá Para a gente Enfeitar A carruagem Galerinha Vamos passar aqui Bem rápido Para ver se sobra tempo Da gente Enfeitar A carruagem Na princesinha São filho Galerinha Prontinho Será se dá sobra tempo Para a gente Enfeitar A carruagem Galerinha Vamos esperar Que sobra tempo Galerinha Vamos ver Corre Corre Para ver se sobra tempo Galerinha Corre Eu acho Que vai sobrar Um tempinho Galerinha Sim Prontinho Por lida Com sucesso Agora Ninguém será Escolher aqui O que colocar Na carruagem Galerinha Qual adesivo Vocês acham Mais legal Eu vou escolher Esse aqui Arias E o que vocês acharam Deixem no comentário Princesinha O que vocês acharam Da nossa carruagem Então esse foi o vídeo De hoje Galerinha Limpamos a carruagem Da princesinha Sofia E deixamos ela Linda Maravilhosa De brilhante Galerinha Até o próximo vídeo Com mais joguinhos Das princesas Um abraço No mundo Das princesinhas Valeu Fui Até a próxima Beijo